Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Oil Reflections da Velo, o reparador mais caro que eu já testei e o que eu mais quis testar também. Já deixa muito like aqui embaixo se você gosta de vídeo assim, se inscreve no canal também se ainda não for inscrito e vamos lá pro vídeo. Finalmente trouxe pra vocês esse daqui que é de longe, gente, um dos produtos que eu mais quis testar no meu cabelo. Confesso pra vocês que um dos meus sonhos de consumo era testar um desses óleos da Vela. Na verdade eu queria testar a versão light, mas acabou que ela não ficou tão em conta e eu acabei comprando essa daqui que é a versão tradicional, né, pra todos os tipos de cabelo. Eu comprei esse produtinho um pouquinho antes da Black Friday e consegui pagar nele, gente, com todos os descontos e tudo mais que eu consegui aplicar ao todo. Paguei 51 reais nessa versão que é a de 100ml. O preço normal desse produto, só pra vocês saberem, tá, é em torno de 150 até 180 reais. De vez em quando tem promoção dele, ele fica em torno de 100, 120, mais ou menos isso. Então só de ter pagado 51 reais, ó, valeu a pena demais. E esse daqui é um dos produtos mais famosos da Vela, essa embalagem bem característica da marca. E esse produtinho aqui, gente, ele nada mais é do que um óleo finalizador pro cabelo. Não só um reparador, mas um produto que também dá pra ser utilizado no cabelo úmido. Ele tem esse nome Oil Reflections, né, faz parte da linha Oil Reflections, porque ele promete justamente esse efeito de reflexos no cabelo. Deixar um efeito gloss, um cabelo mais brilhante. Melhorar também o toque do cabelo, né, deixar o cabelo mais macio. E a fórmula dele é enriquecida com dois óleos. Tem óleo de macadâmia e óleo de abacate. E na fórmula dele, gente, eu ainda encontrei mais um óleo, que é o óleo de coco. Então tem ao todo óleo de abacate, óleo de macadâmia e óleo de coco. E já adiantando pra vocês, gente, ele é liberado só pra técnica de low pool, tá? Não possui nenhum tipo de petrolato, mas tem sim silicones em sua forma. E como eu falei pra vocês, esse aqui é um dos produtos que eu mais queria testar no meu cabelo, desde lá 2016, quando eu comecei a cuidar do meu cabelo. Mas principalmente esse meu desejo, ele aumentou do ano passado pra cá, quando vários cabeleireiros e várias pessoas começaram a apostar formas diferentes de utilizar esse óleo, que prometia ser, inclusive, muito melhor do que óleos vegetais pra humectação. Muito melhor do que óleo de coco, muito melhor do que outros óleos. E nessa época, além da dica tradicional, né, de utilizar ele nos fios secos e nos fios úmidos como finalizador, ficou muito famosa a dica de utilizar ele como pré-pull barra humectação antes de lavar o cabelo. Principalmente você aplicava vários e vários pumps antes de lavar o cabelo pra proteger os fios durante a lavagem. Seria meio que um pré-xampu. E agora, sem mais enrolação, vou contar pra vocês, gente, tudo que eu achei sobre esse óleo. Já deixa muito like aqui embaixo se você pediu esse vídeo aqui no canal, inclusive. Então vamos lá. Desde que ele chegou aqui em casa, uma das primeiras coisas que eu percebi nele, foi uma percepção, gente, que eu nunca tinha visto ninguém comentar nas resenhas, nos vídeos que eu vi, em dicas no Instagram, que é em relação ao cheiro. A marca pede pra você agitar ele muito bem. Inclusive, falando da textura, ele é um óleo siliconado, mas é um óleo mais grosso, sabe? É, eu já utilizei muitos reparadores de ponta, desde textura mais fininha, até uns com a textura mais grossa, e eu acho ele um meio T. Ele não chega a ser tão grosso como, por exemplo, o Serum Hot Therapy da Eudora, que é quase um óleo de rícino de tão grosso que é, mas eu já usei reparadores mais fluidos, mais finos. Inclusive, muitas pessoas me disseram que a outra versão, a versão light, né, ela é uma versão mais fluida. Esse aqui, ó, não sei se vai dar pra vocês verem aí, mas ele tem uma textura, gente, mais grossinha. E eu consigo perceber que é meio como se ele tivesse duas fases, sabe? Tanto que a marca pede pra você agitar pra utilizar ele. Porque eu consigo perceber que o silicone, ele escorre mais vagarosamente dentro da embalagem, por ser mais grosso. E aí tem a parte dos olhos também. Então, acho que por isso que eles pedem pra agitar, porque eu acho que com o tempo acaba separando. E aí, gente, me chamou muita atenção o cheiro dele. Eu achei, assim, não muito forte. Eu até comentei isso lá no meu Instagram. Eu não achei o cheiro tão forte. Mas, no fundo, assim, principalmente cheirando aqui, direto na embalagem, ele tem um cheirozinho, assim, um residual de cheiro de álcool. É um cheiro que, principalmente, quando eu aplico na mão, dou um pump, eu sinto o cheiro, assim, mas não fica no cabelo, sabe? E o cheiro dele, eu não acho, assim, muito perfumado, sabe? Não é super cheiroso, não é o produto mais cheiroso que eu já usei, mas também não é fedido, sabe? É um cheiro bom. É um cheiro bom, mas que no meu cabelo também não fixa tanto. E a primeira vez, inclusive, gente, que eu tive contato com esse óleo no meu cabelo, foi no salão de beleza. Quem usou em mim foi uma cabeleireira, que tem um salão bem pertinho aqui em casa. Ela me chamou pra fazer um tratamento e aplicou esse óleo no meu cabelo. E, na hora, eu já senti, assim, um sensorial diferente, sabe? Meu cabelo, eu senti que ele ficou mais brilhoso, eu senti que ele ficou mais macio. E ela usou como reparador foi só essa vez. E aí, eu comecei os testes com ele. Eu utilizei ele de três formas no meu cabelo. Como pré-shampoo, como reparador e como finalizador nos fios úmidos. Como pré-shampoo, confesso pra você, gente, que é o pré-pull mais caro que eu já usei no meu cabelo. 51 reais em um pré-pull, pensa como é dinheiro, viu? Nas dicas que eu vi os cabeleireiros passando, eles recomendavam aplicar vários pumps, gente. Era, tipo, sei lá, coisa de 10, 12 pumps pra todo o cabelo. Eu achei uma quantidade, assim, absurda. Imagina só, esse óleozinho aqui, gente, vem com 100ml de produto. Então, se você utilizar desse jeito, aplicando vários e vários pumps, né, todas as vezes antes de lavar, você usar três vezes por semana, duas vezes na semana, vai durar o quê, gente? Um mês? Dois meses? Então, o que eu fiz foi adaptar, gente, pra minha realidade. Eu tava aplicando ele sempre antes de ir pra academia, como pré-shampoo. E eu aplicava mais ou menos uns três pumps pra cada lado do meu cabelo, né, dar o todo seis pumps. Ele é um óleo bem grosso, como eu falei pra vocês, ó. Deixa eu aplicar aqui, pra vocês verem a textura dele. E o pump, ele é bem generoso, gente. Se você apertar o pump completo, sai bastante produto. Ó, só pra vocês verem como ele é grosso, ó. Ele não é super grosso a ponto de não escorrer. Ele escorre com um pouco de dificuldade e fica residual na mão. Ele é um óleo mais grossinho, que deixa esse residual na mão. Então, eu apliquei dessa forma como pré-poo. Gostei bastante do resultado. Mas, assim, gente, eu não achei nada extraordinário. Eu achei um pré-poo normal. Lavei meu cabelo, não senti grandes diferenças utilizando ele como pré-shampoo, pelo menos no meu cabelo. Como reparador, que eu senti, vou até aplicar agora junto com vocês, ó. Eu senti que ele é muito grosso. Então, se eu aplicar um pump completo, meu cabelo, ele fica pesado. Porque eu sinto que ele é um óleo, assim, que não, parece que não distribui uniformemente no meu cabelo. Eu sinto que, se eu aplicar mais do que um pump, até a quantidade que os cabeleireiros recomendam pra você dormir, que é vários pumps pra você dormir, eu sinto que o cabelo, ele fica com excesso de produto. Fica pesado. Então, essa quantidade, ó, que eu apliquei aqui junto com vocês, que é tipo meio pump, né, que eu não aperto o pump todo, é suficiente pro meu cabelo. Eu sinto que realmente dá essa ativada, ó, no brilho do cabelo. Mas, se eu aplicar de mais, pesa. Então, tem que ser essa quantidade pra menos, pra não deixar meu cabelo pesado. E olha que o meu fio, gente, ele não é um fio fino. Meu cabelo, ele fica meio que médio, sabe? Ele não é tão fino, eu tenho bastante cabelo. E essa quantidade, ela é suficiente pra não pesar. E a terceira forma que eu usei ele, gente, foi como finalizador nos fios úmidos. Gravei pra vocês aí o passo a passo de como eu aplico no meu cabelo. É normal. Depois que eu lavo meu cabelo, termino minha lavagem, eu tiro o excesso de água, mas o cabelo ainda fica, assim, meio molhadinho. Eu não tiro tanto o excesso de água dos fios. Daí, eu venho e coloco dois pumps na mão, aplico a metade do cabelo, espalhando bem. Mesmo com os fios úmidos, eu ainda sinto residual, sabe, de produto. Ainda perde muito produto aqui na mão. Aí, eu pego mais dois e aplico do outro lado. Depois, eu penteio e finalizo o meu cabelo como de costume. Essa foi a melhor forma que eu encontrei de utilizar o Oil Reflections pro meu cabelo. É um resultado que eu gosto, que eu sinto diferença, e que é totalmente diferente de outros produtos que eu tenho. Eu sinto esse tratamento potente, eu sinto que ele faz diferença na minha finalização. Principalmente em relação à porosidade. O meu cabelo, ele seca mais alinhado, sem frizz. Tanto secando natural, como também finalizando com secador ou secando no ventilador. Só que aí eu tive um probleminha, posso dizer assim, ao longo dessas semanas que eu tô testando ele, né. Já tem mais ou menos três semanas, desde que ele chegou aqui em casa, que eu tô testando. Que foi o excesso de uso pro meu cabelo. Nessas primeiras semanas, eu testei ele de todas as formas. Então, na primeira semana, eu usei ele como pré-pull. Na mesma lavagem, eu usei como reparador. Na mesma lavagem, eu usei como finalizador. E o que eu senti em menos de uma semana foi o meu cabelo extremamente pesado. Meu cabelo ficou assim, com aspecto gorduroso, sabe, como se tivesse com excesso de produto. Mesmo eu lavando direitinho, usando shampoo com sulfato, puxando aí suma pro comprimento. Eu sentia que o meu cabelo, ele tava assim, plastrado, sabe, cheio de produto, com excesso de resíduo. E a única coisa que eu tava usando de diferente na minha rotina era ele. Então, eu acho que a concentração que ele tem de silicone é bem alta. E pro meu cabelo, não funcionou pra utilizar de várias formas. Ou na mesma semana, assim, em grande quantidade. Como pré-pull, como finalizador, como reparador. E aí, o meu cabelo, gente, ele só voltou a ser o que era. Só ficou soltinho de novo, sem esse aspecto pesado. Quando eu fiz um detox. E aí, depois do detox, eu maneirei no uso dele. Parei um tempo de usar ele como pré-pull. Até porque, caro demais, gente, pra usar isso daqui como pré-pull. Usei mais como reparador antes de dormir. Que eu gostei bastante também. Passando dois pumps, assim, quase que inteiros. Aplicando no meu cabelo e dormindo. No outro dia, o cabelo acorda mais macio. Não forma tanto nó durante a noite. Dá uma controlada no frizz, sem pesar. E também como finalizador dessa forma que eu mostrei pra vocês nos fios úmidos. Uma das coisas que eu mais prezo aqui no canal. Que eu sempre deixei muito clara em todos os vídeos. Vídeos de resenha, vídeos de dicas. É que você tem que usar no seu cabelo o que você gosta. O que você sente que dá resultado pra você. Por que eu tô falando isso? Porque na época, muita gente falou. Que esse óleo aqui era muito melhor do que óleo de coco. Que óleo de coco degradava o cabelo. Que óleo de coco fazia mal. Que outros óleos vegetais faziam mal. E, gente, isso não existe. Se você usa um produto, seja ele industrializado, né, produzido assim. Seja um produto natural. E você gosta do resultado. É isso que importa. O que importa é que o produto, ele dê certo pra você. Que você sinta a diferença. Que ele te dê um resultado legal. Se você usa o produto e gosta do resultado. É isso que importa. Pro meu cabelo, eu achei esse óleo bom. Achei um óleo legal. Mas ele não funcionou de todas as formas. Ele é um óleo que eu vou utilizar muito mais como finalizador. Como reparador, sabe? Pra dormir dessa forma que eu falei pra vocês. Mas não vou utilizar ele de jeito nenhum como pré-pull. Eu acho um pré-pull muito caro. Óleo de coco e amasterol me servem muito mais como pré-shampoo. Do que um óleo reparador desse. Que custa mais de 100 reais. Então, se eu tenho um cabelo parecido com o meu. Que não tem muito dano. Que não tem nenhum tipo de química no cabelo. Se o teu cabelo, ele é tipo o meu, né. Que é um cabelo mais pro fino. Ou se o teu cabelo é mais fininho. Um cabelo pouquinho. Provavelmente essa versão aqui pode pesar no teu cabelo. Deixar o teu cabelo com aspecto pesado. Se funcionar, vai ser dessa forma que eu falei pra vocês, sabe. Aplicando um pouquinho o produto. Mais nos fios úmidos. Utilizando como pré-pull. Como reparador propriamente vai pesar. E pra ti eu já recomendo mais a versão light. Aquela versão que é mais fluidazinha. E eu quero testar também a versão light. Pra contar pra vocês. Se ela é melhor do que essa daqui. Em relação a textura. Fazer uma comparação também. Já se o teu cabelo, ele é um cabelo que tá danificado. Um cabelo que foi quimicamente processado. Com descoloração. Com alisamento. Ou se o teu cabelo é seco. Ou está ressecado. Com certeza tu vai se dar muito mais com essa versão aqui do Oil Reflections. Que é uma versão que eu considero mais concentrada, sabe. É um óleo mais grosso. Que vai atuar muito bem em cabelos que são mais grossos. Cabelos normais. As pessoas que tem um cabelo seco. Que estão com o cabelo danificado. Porque nesses cabelos ele vai conseguir dar essa mega nutrição. Esse tratamento mais potente. Sem pesar. E eu quero fazer pra vocês, gente. Mais vídeos aqui no canal. Mostrando outras formas de usar ele. Comentem aqui embaixo se vocês querem. Esses vídeos aqui no canal que eu posso gravar pra vocês. Ensinando mais formas de usar. Testando essas técnicas de pré-pull. De aplicar vários pumps dele. Antes da lavagem. E aproveitando, gente. Deixa eu falar pra vocês. Que eu mostrei inclusive no último vlog. Aqui do canal. Que eu tô com essa outra versão aqui. Do óleo da Velo. Que é a versão SP Luxe Oil. Eu tô testando esse óleo. Se vocês quiserem também um vídeo completo. De resenha. Contando tudo sobre ele. Composição. E tudo mais. Comentem aqui embaixo. Que eu posso fazer pra vocês. Essa versão aqui eu já tô testando. Eu tenho quase duas semanas mais ou menos. Então em resumo, gente. O que é que eu achei desse óleo. Primeiro. Não me arrependi de comprar. Acho que valeu muito a pena. Pelo preço que eu comprei. Mais do que 50 reais. Eu acho que eu não pagaria nele. Talvez na versão light. Eu esteja disposta a pagar até uns 80 reais. Porque eu acho muito caro. A gente pagar cento e tanto no reparador. Eu já utilizei outros óleos reparadores. Finalizadores. Que deram efeito tão bons contra ele. Sabe? Principalmente pra aplicar assim no cabelo seco. Como pré-pull. Nem de longe. Eu acho um produto muito caro pra utilizar como pré-pull. Como eu senti mais diferença é como eu falei pra vocês. Aplicando ele nos fios úmidos. Eu acho que vale o teste. Mas que ele vai funcionar muito mais pra cabelos que estão precisando desse tratamento potente. Precisando dessa nutrição potente. Que não é o caso do meu cabelo. Se você gostou desse vídeo. Deixa muito like aqui embaixo pra eu saber. Se inscreve no canal também se ainda não for inscrito. Compartilha com seus amigos e com seus familiares. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri